Olha só pessoal, o programa Amigos da Praia finaliza as atividades do verão neste sábado no Busto de Itamandaré. Contemplando a Orla de Tambaú e Cabo Branco, Cadeabro e Caetano, mais uma vez, que tem mais informações na tela do Cidade em Ação. Vai! Cidade em Ação Hoje estou aqui no Busto de Itamandaré reunido com essa turma, porque essa turma aqui significa limpeza. Então, olha só, olha a alegria desse povo para cuidar da praia. Cadê o grito dessa galera? Então, essa turma toda está reunida aqui, para que intuito? Vamos saber a partir de agora com a Kênia, ela que é a Kênia Chaves. Kênia, me diga uma coisa, você é do programa Amigos da Praia e como é que surgiu esse programa e essa quantidade de gente para cuidar dessa nossa orla? Esse programa é um programa da Enlu, ele está desde o início da gestão e a gente faz um trabalho de conscientização nas praias, com as pessoas, de não deixar o seu lixo na praia, de recolher o seu lixo. Então, a gente conversa, entrega a sacolinha, para que as pessoas não esqueçam o seu lixo na praia. E uma questão que vocês vão fazer a partir de hoje, de agora, neste momento, é que vão entregar umas sacolinhas, conscientizando a população, não é isso? Sim, temos a entrega das sacolinhas para essa conscientização, para que as pessoas não deixem o seu lixo na praia, recolham o seu lixo e coloquem nas lixeiras que ficam espalhadas pelo calçadão da praia. Nesse momento, a turma já está se dispersando porque vai descer para a orla e conscientizar ainda mais a população? Sim, nesse momento, a gente vai pegar os nossos sacos e vamos para a areia da praia, fazer essa conscientização com os banhistas, com os turistas, com os moradores, com os barraqueiros, para fazer esse trabalho de conscientização ambiental, de respeito ao nosso meio ambiente. Bacana, tem também o projeto aqui, Bate com Lata, não é? Como é que surgiu isso? Tudo com materiais recicláveis, é isso? Sim, esse nosso projeto do Bate com Lata é um projeto sensacional. A gente faz instrumentos com materiais recicláveis e aí a gente tem as nossas apresentações, a gente se apresentou agora no Folia de Rua e foi muito bom. Bacana, então, Kenia, muito obrigado pelas informações. Então, a gente vai vendo que a turma já está se preparando aqui para fazer esse trabalho que é voluntário, né? Sim, é voluntário. São todos servidores da Enlu, mas é um trabalho voluntário. A missão da Enlu é essa, é de limpar a cidade, de manter a cidade limpa. Tá bom, então. Portanto, essas são as informações, o pessoal vai descendo, o pessoal vai descendo lá para a praia para aproveitar e fazer toda essa limpeza. Mais uma vez, Kenia, muito obrigado, então, viu? Também. Eu volto aos estúdios da TV Arapuã Band, com imagens de Vital Vaz, o homem que vai lá e faz, Abne Caetano, para a TV Arapuã. Show de bola, valeu, Abne, obrigado pelas informações.